Dor de saudade mata, morena, eu sei Por onde você andou, eu andei e já voltei Por onde você andou, eu andei e já voltei Cheguei agora, sim senhora, e o que vi, não gostei Cheguei agora, sim senhora, e o que vi, não gostei Por que roubaram o que eu trazia de presente pra você Um pedaço do arco-íris, para enfeitar teu corpo Vinte mil raios de sol, para pôr no teu cabelo Água na chuva, pra beber Água na chuva, pra beber Água na chuva, pra beber Me pegaram a traição, numa escuridão Eu expus meu corpo, a faca e a viola, escondi Mas é sorrindo agora, que eu venho lhe entregar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar Pra você fico devendo As coisas prometidas Vinte mil raios de sol, um pedaço do arco-íris Água na chuva, pra beber Água na chuva, pra beber Água na chuva, pra beber Me pegaram a traição, numa escuridão Eu expus meu corpo, a faca e a viola, escondi Mas é sorrindo agora, que eu venho lhe entregar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar O que sobrou do meu corpo, uma canção pra se cantar Pra você fico devendo As coisas prometidas Vinte mil raios de sol, um pedaço do arco-íris Água na chuva, pra beber Água na chuva, pra beber Água na chuva, pra beber Vinte mil raios de sol, um pedaço do arco-íris Água na chuva, pra beber Eu sou o futuro, presente infinito na mente Eu sou o futuro, presente infinito na mente Mas sou a bagagem, a vida me leva Eu sou a bagagem, eu não tenho mais fim A porta que abre A porta que abre, fecha o tempo Num sopro de peito, torna-se a abrir A porta que abre, fecha o tempo A porta que abre, fecha o tempo A porta que abre, fecha o tempo Eu sou o futuro, um pedaço do arco-íris Eu sou o futuro, presente infinito na mente Mas sou o futuro, um pedaço do arco-íris Eu 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 sou o futuro, um pedaço do arco-íris E sigo o rumo da estrada mais bela Tenho certeza que assim Será mais fácil se achar nesses labirintos Quando a mente envoo Descobri mais um segredo neste roda-moinho Saiba, amigo, é apenas uma gota no espaço infinito É apenas uma gota no espaço infinito E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 No carnaval E depois E depois E depois eu sei Se inscreva no canal E depois Coroado Montado no céu E depois 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 Eu tenho certeza E depois 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 E depois